Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, hoje então quarta-feira da 31ª semana do tempo comum, quanta coisa bonita Jesus vai falar ao nosso coração, assim minha sauração fraterna, a nossa sauração fraterna a você que está presente nesta manhã aqui nesse santuário, saudamos também carinhosamente a você que está sintonizados conosco através dos meios de comunicação, é a fé que nos une e nos reúne neste momento, então meu irmão, minha irmã, a dívida do amor ao próximo é compromisso para toda a vida, seremos fiéis seguidores de Jesus se renunciarmos a tudo o que nos impede de assumir este compromisso o amor, peçamos então ao Senhor a graça de amar sempre mais a sua lei, os seus ensinamentos confiemos e caminhemos com o Senhor para a plenitude da vida, quem escuta a palavra do Senhor tenha sabedoria no seu coração, vamos ficar em pé, vamos cantar dando início a esta celebração, cantemos alegres vamos a casa do Pai e na alegria cantar seu louvor alegria nos vem do Senhor, seu amor, seu amor, alegria nos vem do Senhor, seu amor, Cristo nos conduz pelo amor, ele é a luz que ilumina o lugar, ele é a luz que neve a luz que ilumina o seu povo, com segurança lhe dá salvação, alegria nos vem do Senhor, alegria nos vem do Senhor, canta a sua alma, alegr wen para a França de Valdezão, alegria nos vem do Senhor, que salve também na verdade é amante com o Senhor, o amor, seu amor, seu amor, alegria nos vem do Senhor, agravando our very��, ecc. Participando da Senha do amor Em Sua casa Participando da Senha do amor O Senhor nos concede Seus bens Nos convida a Sua mesa a sentar E partilha conosco o Seu pão Somos irmãos ao redor deste altar E alegres vamos a cantar E na alegria cantar em Seu amor Em Sua casa Somos felizes Participando da Senha do amor Em Sua casa Somos felizes Participando da Senha do amor Nos encontramos aqui neste santuário Felizes para participar Da Eucaristia Preside esta Santa Missa O missionário redentorista Padre Antônio Agostinho Frasson Que trabalha com carinho Aqui na casa de Nossa Senhora Mas nós temos também a presença De outros concelebrantes Vamos conhecê-los o nome A cidade, a paróquia De onde que estão vindo Eu sou o Padre Toninho Maria Missionário da Imaculada Padre Colby Da Paróquia Sagrado Coração de Jesus Em Dourados, Mato Grosso do Sul Padre Mauro Nossa Senhora do Monte Serrate Cotia Diocese de Osasco Padre Renato Missionário redentorista Da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Bodó Congol Campina Grande Na Paraíba Padre Jânio Assis Eu sou da Prelasia de Borba No Amazonas Paróquia de Santo Antônio Temos também a presença Dos ministros extraordinários Da Sagrada Comunhão Os leitores aqui do Santuário A Organista E você Todos nós formamos Essa comunidade de fé Com o Padre Frasson A saudação Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Sejam bem-vindos ao Santuário Mais uma vez Felizes Porque o Deus Que nos convida Uma vida nova Deus da esperança Que nos cumula De toda alegria E paz Em nossa fé Pela ação do Espírito Santo Esteja convosco Bendito Seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Reunidos para a participação Da Eucaristia Agora com o ato penitencial Nós imploramos A misericórdia do Pai O perdão de todos os nossos pecados Para participarmos melhor Desta ação de graças E rezamos Ó Pai Eterna é a vossa misericórdia Muitas vezes queremos ser Os maiores No reino Dos céus Mas não queremos A cruz E o serviço Aos mais pobres E abandonados Peçamos o perdão De todas as nossas falhas Omissões Escolhas erradas E humildemente Suplicamos O perdão Do Pai Em Cristo Cantando Tende compaixão De nosso Senhor Porque somos Pecadores Manifestais Senhor A vossa Misericórdia E dai-nos A vossa Salvação Cantemos Senhor Tende piedade De nós Toda a igreja Senhor Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade Tende piedade De nós Senhor Vem de piedade de nós Deus todo misericordioso e rico em bondade Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Oremos Ó Deus de poder e misericórdia Que concedeis aos vossos filhos e filhas A graça de vos servir como devem Fazer que corramos livremente ao encontro das vossas promessas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Podemos ficar sentados Chegou o momento da liturgia da palavra Deus fala ao nosso coração E quem escuta o Senhor com certeza Acarreta grande sabedoria no seu coração Ouçamos Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos Não fiqueis devendo nada a ninguém A não ser o amor mútuo Pois quem ama o próximo Está cumprindo a lei De fato Os mandamentos Não cometerás adultério Não matarás Não roubarás Não cobstarás E qualquer outro mandamento Se resume neste Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo O amor não faz nenhum mal Contra o próximo Portanto O amor é o cumprimento Perfeito da lei Palavra do Senhor Feliz quem tem piedade E empresta E empresta os seus dons Feliz quem tem piedade E empresta os seus dons Feliz quem tem piedade E empresta os seus dons Ele é correto Ele é correto Generoso e compassivo Como luz brilha nas trevas Para os justos Feliz o homem caridoso E prestativo Que resolve seus negócios Que resolve seus negócios Com justiça Feliz quem tem piedade E empresta os seus dons Ele reparte os seus dons Ele reparte com seus pobres E empresta os seus dons Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Felizes sereis vós Se for desoutrajados por causa de Jesus Pois repousa sobre vós O Espírito de Deus Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus Voltando-se, Ele lhes disse Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe Sua mulher e seus filhos Seus irmãos e suas irmãs E até da sua própria vida Não pode ser meu discípulo Quem não carrega a sua cruz E não caminha atrás de mim Não pode ser meu discípulo Com efeito Qual de vós, querendo construir uma torre Não senta primeiro e calcula os gastos Para ver se tem o suficiente para terminar Caso contrário Ele vai lançar o alicerce E não será capaz de acabar E todos que virem isso E todos que virem isso Começarão a caçoar Enquanto o outro rei Enquanto o outro rei ainda está longe Envia mensageiros para negociar as condições de paz Do mesmo modo Portanto, qualquer um de vós Se não renunciar a tudo que tem Não pode ser meu discípulo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Romeiros, aparecidenses Vale-paribanos Devotos de Nossa Senhora Vindos ao santuário De longe ou de perto Você já imaginou Alguém, uma Romaria Sair lá da Prelasia de Borba Padre que proclamou o Evangelho Fazendo seu aniversário De ordenação Está aqui agradecendo Vindo tão longe Eu conheço lá Borba Para chegar em Borba 45 minutos de avião Por cima de toda a Amazônia Temos gente de Dourados Gente de perto Aqui do Estado de São Paulo Pernambuco Olha O santuário acolhe A todos Que tem uma mínima disposição Eu vou seguir Jesus Quem quiser ser discípulo Assume Dia a dia Coisas boas Os dons Os presentes A presença de Jesus A presença de Deus Da graça de Deus Quando tudo corre bem Uma beleza A gente está feliz Empenhado Em fazer o melhor E quando acontece o contrário Então o Evangelho A liturgia de hoje Você que está aqui no santuário Você que está através dos meios de comunicação Evangelho é para a gente pensar E tirar uma conclusão Quem escuta a minha voz Quem escuta a minha palavra E apõe em prática É meu discípulo É aí que empenha a gente Em conhecer melhor O que é que Jesus está dizendo O que é que a palavra de Deus O que a igreja está dizendo Conclamando a todos Para viver A fraternidade O amor Solidariedade A alegria A paz Viver e criar E construir Construir O meio ambiente Que a gente vive É a melhor disposição Para fazer alguma coisa de bom Marcar a nossa passagem Pelo mundo Pela realidade que nós vivemos Pelo bem que nós praticamos E é preciso ter o critério O critério justamente De a gente perceber Isso aqui vale Isso aqui não vale Isso aqui é bom Isso aqui é digno Isso aqui não serve para nada E no critério de bom senso A palavra de Deus É a sabedoria A palavra de Cristo É para nós Decisiva Se a gente entender A gente vai seguir Porque a gente sabe De decorre salteado Como diz São Paulo aos romanos Que Quem ama O próximo Vive a caridade O amor Está cumprindo toda a lei Porque O amor Resume É o vínculo Da perfeição Resume toda a lei A gente sabe De decorre Não cometerás adultério Não matarás Não roubarás Não cobiçarás Isso aqui é para Mais de dois mil anos atrás Porque já está Escrito no nosso coração O sentimento bom Desde o nosso batismo Que a gente tem que escolher bem Quando a gente escolhe mal Tem consequências De maldade De maldade E a gente percebe Não agir bem Não escolher o amor Jesus vem e resume Os dez mandamentos Da lei Antiga Lá Provisões A gente sabe É assim que a criança A mãe fala Não faça isso Não faça aquilo Não é Hoje em dia A gente não Educa às vezes Proibindo Não é possível Isso aqui não serve Você não percebe Não está na hora Então para pôr em ordem A casa Não é fácil não A mãe se desdobra Se esgota De tanto correr atrás E a criança Vai entendendo Quando chegar no uso Da razão Ela já vai começar A escolher E nós faz tempo Faz tempo que nós Já escolhemos O caminho A verdade A vida em Cristo Faz bem tempo Depois da minha Primeira comunhão Quanto tempo Que já passou E a gente vai Cada dia Cada momento E cada situação A gente tem que fazer A boa escolha Saber discernir Isso aqui não serve Por que eu vou insistir Em bater cabeça Escolher errado Aqui Uma das características Do santuário Embora seja uma Uma porcentagem mínima É um santuário Da misericórdia A mãe da misericórdia A misericórdia do pai É o próprio Cristo A mãe de Cristo Convidando a todos Ela diz um conselho Muito concreto Que nós repetimos Sem cansar Aquele conselho Que Jesus Que Nossa Senhora dá Para aquela festa Onde faltou o vinho Fazei tudo O que ele vos disser Antecipou Como diz Jesus Não está meia hora ainda O mãe O que é isso O problema deles Se fosse Interpretar assim Né Mas Ela Pela bondade E a misericórdia De Nossa Senhora Ela antecipa A hora Jesus faz Aquela multiplicação Aquela mudança Seiscentos litros Do vinho Da melhor Qualidade Brincadeira Nas talhas De água Transformada A água Transformada Em vinho Da melhor Qualidade Então Então o Cristo Mostra Para nós A palavra De Deus Define É isso É por esse caminho É por esse valor É por essa escolha Que a gente vai Realizar a nossa vida O chamado Que Deus faz A todos nós Pelo batismo A sermos santos Sermos Totalmente De Deus E a gente Até estranha Né Pode até estranhar Quem escuta Se alguém Vem a mim Mas não se Desapega Do seu pai Da sua mãe Sua mulher Seus filhos Seus irmãos Suas irmãs Até da sua Própria vida Não pode ser Meu discípulo Ah mas que exagero É e Jesus Diz assim Quem não carrega Sua cruz Não caminha Atrás de mim Não pode ser Meu discípulo É uma Identificação Com Cristo Até a morte De cruz Ele assumiu A missão Que é o plano Do pai Da salvação Por causa Do pecado Cristo Morde Para A nossa salvação Ressuscita Para garantir Uma vida eterna Ele é o filho De Deus Então se não Ressuscitasse Ficaria na Mesma Conseguia Nada E no evangelho Nós temos Uma comparação Que todo mundo Entende Está no dia a dia Da nossa vida A gente tem que ir Construindo Dia a dia E colocando Aquilo que está Faltando Para completar A construção Qual de vós Querendo construir Uma torre Não se senta Primeiro E calcula Os gastos Para ver Se tem o suficiente Para terminar A construção Se no contrário Se não acontecer Isso Lançou O alicerce Não É capaz De acabar Todos começarão A caçoar Este homem Começou a construir E não foi capaz De acabar A construção A nossa vida É essa construção De santificação Pelo bem Que nós praticamos Na fidelidade Na perseverança Uma semana Um mês Um ano Eu estou bem Depois largo tudo Não Perseverança Nos seguir Assumir O compromisso Do batismo Assumir A nossa tarefa De cada dia Ser exemplo E dar o testemunho De que a gente Acredita Numa vida eterna Se fosse só Para marcar história Marcar presença Seria um Até um Uma boa disposição Mas Nós temos Vai além disso Nós temos a promessa Do próprio Cristo Quem crê em mim Terá a vida eterna E é por essa vida eterna Que nós estamos Neste mundo Caminhando Construindo Dia a dia Jesus faz a outra comparação O rei que Vai guerrear Com outro rei Outra nação Não se senta Primeiro Examina bem Se que com Dez mil homens Poderá enfrentar O outro Que marcha Contra ele Com vinte mil Desproporcional Se ele Se ele Renuncia Renuncia por um bem maior O bem maior O bem maior Para nós É a santidade A vida eterna A eternidade feliz Não é brincadeira Não A eternidade não tem tempo Nós temos o tempo E o espaço Para Tentar Construir Essa eternidade Feliz E a promessa De Cristo É que Está na base No alicerce Dessa construção De santificação De a gente ser Perseverante Fiel E nós temos Alguns pontos Que a gente não pode Largar mesmo Como cristão Como batizado Primeira comunidade Eles eram perseverantes Em escutar A palavra de Deus Entender O evangelho Colocar em prática No amor Rezar sempre Comungar sempre Isso eles faziam E eram exemplos Para os pagãos Vejam como eles se amam E a partir do amor A partir dessa escolha Do caminho Da verdade Da vida em Cristo Pelo evangelho Pela vida cristã É que nós temos Condições de construir Até Um ambiente melhor A partir de nossa casa Reflita e pense bem Quanta coisa que acontece Isso não devia acontecer Já aconteceu Ontem chega A gente se deixa Levar para os sentimentos Que não constroem nada Às vezes De Desconhecimento Ignorância Às vezes apelação Às vezes temperamento Às vezes descontrole Chegando outro dia Eu falo Poxa Por que que eu fiz isso? Eu devia ter pensado melhor Tem o valor Que eu larguei E o valor Que a gente não pode Largar É esse sentido Da presença De Deus A presença De Cristo Carregando sua cruz Morrendo Sendo sepultado E ressuscitando Para a vida eterna É o resumo Da vida de Cristo Da vida Missão Paixão Morte E ressurreição É nessa verdade Fundamental Que nós Fazemos todo domingo A profissão de fé Que nós vamos ter que Mudar muitas coisas Para ser fiel Perseverante E coerente Com aquilo que é a verdade De Cristo Da sua vida E do seu caminho E da proposta Da herança Que ele garante Para nós Vamos pedir na intercessão Como fizemos De todos os santos E não são só os santos Canonizados não Tem muita gente santa Que está no céu Viu E nem foi canonizado Mas se tivermos Todos os santos São Sei lá Bilhões E cada 100 anos São 7 bilhões Que morrem Pelo menos 2 Uns 50 40% 30% Vai para o céu Direto Devia ir Aqui há 100 anos Ninguém Vai estar aqui Para contar alguma história Estaremos todos Na vida eterna De vez em quando Eu faço uma Para ver a atenção Quem vem a Romaria No ano de 2020? Alguém vem daqui? 2020? Ah, todo mundo Tem gente que vem todo ano Tem gente que vem todo mês A gente está toda semana aqui Sentado Os ministros Imagina Ano que vem A gente está aqui de novo Pode Agora está escalado Já Decidimos Todo ano aqui Nesse mesmo dia Nesse mesmo tempo Gosto de eu perguntar Quem vem Aparecido em 2.120? Levante a mão Ninguém Nem a criança O bebezinho de 2 meses Não falou Vem não Já estou no céu É isso É isso mesmo O que a gente faz a Romaria Não é só para ficar Só batendo o ponto Que beleza Eu sou da campanha Os revoltos Olha o que eu ajudei A construir Que beleza Ainda bem que tem Alicerce Outro tanto Para baixo aqui Tem um Alicerce Que sustenta tudo Que passa Para acima Do nível da terra Você não sabe O que foi Colocado de Alicerce Se não tiver Um bom Alicerce Isso aqui racha Em pouco tempo Então é importante A gente perceber No próprio Evangelho Nas comparações Nas parábolas De Jesus E principalmente Na sua vida Ele passou a vida Fazendo o bem Aprendamos Com Jesus Na intercessão De todos os santos Canonizados Beatificados E canonizados E todos os que estão No céu Nossos parentes Amigos e familiares Que nos intercedam Por nós Para a gente ser Um pouquinho melhor Dar um passo a mais Crescer Nessa construção Da santificação Peçamos a Nossa Senhora Que é a mãe De todos nós Que nos chama A seguir Jesus E fazer o que Jesus Fez O que Ele diz E ensina E vamos fazer A nossa oração De comunidade Celebrando A nossa vida Em Deus Em Cristo E a Ele Apresentemos Confianças Nossas humildes Preces Pois a sua bondade Dura para sempre E nos socorre Em todas as nossas Necessidades Após Cada súplica Feita Agora na oração Da comunidade Nós vamos Rezar Confiantes Respondendo Senhor Deus da vida Atendei-nos Todos Senhor Deus da vida Atendei-nos Ajudai-nos Senhor A responder Com generosidade Ao vosso chamado Nós os pedimos Confiantes Senhor Deus da vida Atendei-nos Aumentai Senhor Em nós O vosso amor E experimentando A sua paz Sejamos Confortadores E promotores Da vida Entre os mais Necessitados Nós os pedimos Confiantes Senhor Deus da vida Atendei-nos Fazem-nos Senhor Experimentar A liberdade Que o ensinamento De Cristo Nos dá E fazem-nos Também Libertadores Dos oprimidos E excruídos Nós os pedimos Confiantes Senhor Deus da vida Atendei-nos Ó Deus Guardai E protegei Todos os devotos Da Senhora Aparecida Abençoai Também As nossas Famílias Os enfermos E os que necessitam E os que necessitam O ofertório É a liturgia Eucarística O memorial O memorial do Senhor Venha fazer parte Desta família Da campanha Dos devotos Lembramos Também Que estamos Trabalhando Para revestir As fachadas Desse santuário Em mosaicos Bíblicos Então você Então você Que está aqui Nesse santuário Nesta manhã Poderá Apresentar A sua oferta Nos cofres Localizados Nos corredores Centrais E você Que nos acompanha Pelos meios De comunicação Então Faça O seu cadastro Deus lhe pague Nossa Senhora Recompense Pela bondade Do seu coração E aqui No altar sagrado Pão e vinho Que serão Transubstanciados No corpo No sangue Do Senhor Jesus Cantemos Ofertas Singelas Pão e vinho Sobre a mesa Colocamos Sinal Do trabalho Que fizemos E aqui Depositamos É teu Também Nós Oração Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois O certo O teu Próprio Ser Aceita Senhor A nossa Oferta Que será Depois O certo O teu Próprio O teu Oração Orai Irmãos e irmãs Para que o nosso Sacrifício seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, que este sacrifício se torne uma oferenda perfeita aos vossos olhos E fonte de misericórdia para nós Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso Pela vossa palavra criastes o universo E em vossa justiça tudo governais Tendo-se encarnado, vós nos destes vosso Filho como mediador Ele nos dirigiu a vossa palavra convidando-nos a seguir seus passos Ele é o caminho que conduz para vós A verdade que nos liberta A vida que nos enche de alegria Por vosso Filho, reunidos em uma só família Os homens e as mulheres criados para a glória do vosso nome Redimidos pelo sangue da sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito Por essa razão, agora e sempre Nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos Cantando a uma só voz Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo é o Senhor Senhor do céu e da terra Santo, 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 Santo Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana 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 Oração Oração Eucarística 6C Na verdade, vós sois santo e digno de louvor ao Deus Que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós Quando nos reunimos por seu amor Como outrora aos discípulos Ele nos revela as escrituras e parte o pão para nós O vosso Filho permaneça entre nós Nós os suplicamos, Pai de bondade Que envieis o vosso Espírito Santo Para santificar esses dons do pão e do vinho Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai o vosso Espírito Santo Na véspera de sua paixão Na véspera de sua paixão Durante a última ceia Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomando cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador do mundo, salvai-nos Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição Celebrando, pois, ó Pai Santo A memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador Que pela paixão e morte de cruz Fizestes entrar na glória da ressurreição E colocastes à vossa direita Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha E vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo Que vos foi entregue Concedei que pela força do Espírito do vosso amor Sejamos contados agora e por toda a eternidade Entre os membros do vosso Filho Cujo corpo e sangue comungamos Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso Santificai a todos nós pelo Espírito E concedei que nos tornemos semelhantes à imagem do vosso Filho Fortalecei-nos na unidade Em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Orlando Com todos os bispos, presbíteros e diáconos Todos os religiosos e religiosas Todas as famílias e casais E todo o vosso povo O vosso Espírito nos una num só corpo Fazei que todos os membros da igreja À luz da fé Saibam reconhecer os sinais dos tempos E empenhem-se de verdade No serviço do Evangelho Tornai-nos abertos e disponíveis para todos Para que possamos partilhar as dores e as angústias As alegrias e as esperanças E andar juntos no caminho do vosso reino Caminhamos no amor e na alegria Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na paz do vosso Cristo E de todos os falecidos Cuja fé só vós conhecestes Acolhei-os na luz da vossa face E concedei-lhes no dia da ressurreição A plenitude da vida Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna Concedei-nos ainda No fim da nossa peregrinação terrestre Chegarmos todos à morada eterna Onde viveremos para sempre convosco Em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria Com São José, seu Esposo Com os apóstolos e mártires E todos os santos Vos louvaremos e glorificaremos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Vamos rezar como Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Esta união do corpo e do sangue de Jesus O Cristo e Senhor nosso que vamos receber Nos sirva para a vida eterna Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue Que vamos receber Não se torne em causa de juízo e condenação Mas por vossa bondade Seja um sustento e remédio para a nossa vida Nós somos felizes porque acreditamos Temos a fé recebida no batismo E nesta fé, vivendo o amor, a caridade A vida fraterna, do bem, cada dia Somos agora iluminados pela palavra de Deus O Evangelho, convidados a participar da ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo O corpo e o sangue de Cristo nos guardem Para a vida eterna Amém Querido irmão, querida irmã O Senhor é a fonte eterna De amor, de misericórdia O Senhor é o alimento da eternidade Chegou esse momento da Sagrada Comunhão O encontro com Jesus, o pão partilhado Você aqui no santuário que vai comungar Aproxime-se dos corredores Dessas cordinhas de isolamento Estenda sua mão Comungue na frente do ministro extraordinário Da Sagrada Comunhão E faça a sua oração Você que nos acompanha neste momento Pelos meios de comunicação Reze também ao nosso Deus Faça a sua comunhão espiritual Cantemos Cântico da Sagrada Comunhão Quando te domina o cansaço E já não poderes dar um passo Quando o bem e o mal se der E tua vida não quiser Ver um novo amanhecer Levanta-te e come Levanta-te e come Que o caminho é longo Caminho longo Eu sou teu alimento, o caminheiro Eu sou o pão da vida Verdadeiro Se fácil caminhar Vale montes atravessar E eu sou teu alimento, o caminheiro Pela Eucaristia 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 Quando te perderes no deserto E a morte então sentir esperto Sem mais forças pra subir Sem coragem de assumir O que Deus de ti pediu Levanta-te e come Que o caminho longo Caminho longo Eu sou teu alimento a caminhar Eu sou o pão da vida verdadeiro Te faço caminhar Vale mãos atravessar Pele Eucaristia Eucaristia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jesus diz pra mim, para você, para todos nós Para segui-lo, vem e segue-me Então queremos ser verdadeiros discípulos, missionários do Senhor Que Nossa Senhora nos ajude A perseverarmos na nossa fé Nos ensinamentos do Senhor Vamos cantar Suplicando ao Senhor Jesus O bom pastor Mais operários para a sua messe Enviai Senhor Operários para a vossa messe Pois a messe é grandíssima E os operários são todos Jesus, manso, humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Oremos Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça A fim de que preparados por vossos sacramentos Possamos receber o que prometem Por Cristo, nosso Senhor Amém Voltemos ao olhar para a imagem da Senhora Aparecida Estenda sua mão em direção à imagem Vamos rezar a oração da consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia Prostrado aos vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos ouve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número dos vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Posso louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade, assim seja Dá-nos a bênção, Mãe querida Cantemos todos Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida E hoje a bênção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Senhor, que curastes tantos enfermos Se for da vontade do Pai Restitui a saúde aos nossos irmãos que padecem Senhor, tem de piedade de nossos doentes Ó Deus, nosso Pai Fazei descer sobre os vossos filhos e filhas enfermos E todos que estão sofrendo A vossa bênção salvadora Amém Deus, Pai, vos dê a sua bênção Amém Deus, Filho, conceda a saúde aos enfermos Amém Deus, Espírito Santo, ilumine a todos Amém Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Mãe de Cristo, Mãe da Igreja e Nossa Mãe Que a paz, a alegria, a saúde E a bênção de Deus Todo-Poderoso Que é Pai, Filho e Espírito Santo Desçam sobre todos E com todos permaneçam para sempre Amém Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Muito obrigado a você que esteve na sintonia conosco Através da TV Aparecida, através da internet Continue sintonizado na TV de Nossa Senhora Daqui a pouquinho o programa Com a Mãe Aparecida Vamos saudar Nossa Senhora com as palmas Bem forte Viva Senhora Aparecida Viva Cristo Mais palmas para Nossa Senhora Palmas para Jesus Palmas para você, devoto de Nossa Senhora Cantemos o Cântico do Envio Pelas estradas da vida Nunca sozinho está Contigo pelo caminho Santa Maria Viva Cristo Viva Cristo Viva Cristo